E tu já brigou com quem? Eu? Mano, já briguei na escola uma vez, tá ligado? Com Grauque. Ah, que isso. Não, não briguei não, mano. Não foi uma briga. Só foi um mal-entendido só. Aquilo foi uma... Oh, porra. E eu... Meu Deus do céu. Foi só uma gracinha que nós fez. Tu cheirou um pó naquele vídeo, foi? Ah, mano, naquele vídeo lá eu tava muito louco de sei lá o quê. Logo cedo. Tá ligado? Teus olhos tava igual esse cometa ali. É, parecia que eu tinha visto uma assombração, né, velho? Não, mas aquele dia, pior que pareça, mano, eu tava o dia inteiro na rua, sem comer, tomei chuva, de chinelo, com o pé todo sujo de lama que nós tínhamos lá na favela, tá ligado? Tá ligado? Porque quem mora na favela é pé sujo? Não, mas eu tava. Eu tava porque tinha chovido e o bagulho esgoto lá, lá não tem asfalto, tá ligado? Então o esgoto já tava daquele jeito, aí eu já pisei, meu pisei, tá ligado? Mas não é suave, mano. Aquele dia eu tava muito maiado, mano. Tava zoado, tava sem blusa, aí eu peguei a blusa do meu parceiro, que ele solicitou lá pra mim. Mas eu tava zoado, tava, nossa, tava muito mal, com muita fome, mano, muita sede. Bebi um café. E o final foi o quê dessa situação aí? Não, o final foi de boa, nós tipo, tá ligado? Nós trocamos as ideias com os parceirão lá, meu grau, né, mano? Você tá ligado? Os parceirão, né? Tô ligado. Parceirão, inclusive, um forte abraço a todos os parceiros aí. E aí, o quê? Tá ligado, né, mano? Nós trocamos as ideias, eu já, naquele vídeo lá, eu já tinha ouvido, minha orelha já tava pegando fogo, mano, tá ligado? Já não aguentava mais. Mas você não ouve os outros? Não, eu ouço, pô, eu falei pra você, mano, eu falei aquelas ideias lá pra você. Mas enfim, o resumindo, deu tudo certo, tá ligado? Nós trocamos as ideias, viu que não tinha o porquê tá ali, tá ligado? Que todo mundo tá no pró de crescer na cena, de nós é tudo moleque novo, tá ligado? E já era, foi colocado os pingunos e fizemos um videozinho lá, porque eu já tinha feito vários vídeos zoando o cara, né? Eu falei, mano, vou fazer o vídeo, né, mano? Tá ligado? Zoio o cara pra caralho e fiz TikTok zoando o cara, mano. E aí foi isso, mano, tá ligado? Nós ficamos de boa na lagoa. Você ficou puxando o bagulho, né? É, pô, é, tá ligado. É porque eu sou zoeiro, né, rapaz? Você me conhece, você é zoeiro também, né, mano? Mas eu sou com o quê? Ou é parceiro meu, o cara tem treta com o cabulho por causa do ano? Ah, mas eu nem tinha treta, não. Mas enfim, já foi resolvido, tá ligado? O Massaro apareceu o bagaço, ele agou. Mentira, cara. Mentira, tá ligado.